Até a pé nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos como o Grêmio onde o Grêmio estiver. De quem é? De quem é? Cala. De Lupicínio. Lupicínio. Esse fez os melhores hinos do futebol. Eu comecei com o Hino da Independência e tinha que abrir o último blog com o hino da vida. Do imortal tricolor. Da vida do meu convidado. Da minha vida mesmo. Peninha, qual a importância do Grêmio na sua vida? Lapidar. Medida. Lapidar, no caso, agora que virou uma lápide mesmo. Não, imortal não está lá. Não, cara, assim, eu... É de verdade essa paixão? Não, não, não. A paixão é de verdade. É de verdade. Mas o jeito que ela se manifesta na TV, na coisa, blá, 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 tem um lado de deboche e pegação no pé, obviamente. Tem um lado exagerado. Você não parece uma pessoa exagerada. Não, né? Pois é, eu também me surpreendo. Mas é de verdade essa paixão. Não, é claro. Não, é óbvio que eu sou fanático. É óbvio que eu quero que o outro time lá, aquele cujo nome não será dito, perca sempre. Não, já disse o nome dizendo que votaria. Você disse até que... Não, mas tu vê que votaria nesse filme. Votaria, votaria. Digo e repito, votaria. Votaria em quem? Naquele outro time lá de Porto Alegre, da cor vermelha. Porque, cara, a gente tem que se livrar desse cara, né? E aí, eu sou gremista desde criança, né? A família da minha mãe era toda gremista. E eu, cara, me envolvi com aquelas cores azul, preto e branco e tarará. E aí tem uma torcida maravilhosa. Sabe, teve uma pesquisa agora, você que tá em casa, falando sério. Há dez anos atrás teve uma pesquisa, qual era a torcida mais fanática do Brasil? A do Grêmio ganhou. E agora, há um mês, teve uma pesquisa, qual é a torcida mais fiel do Brasil? E não é tal fiel, é a do Grêmio. Falando sério, não é brincadeira. Vai lá, entra na internet. E o Grêmio tem a maior torcida fora Rio-São Paulo, porque é uma questão demográfica, né? Então é uma torcida fanática, fiel, violenta e agressiva, que é o mais importante.